Fala aí galera, canal do Persona Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de Weigh Charged, da Original Nutrition, que é a mesma empresa da Espartanos, tá bom? Será que é bom? Será que vale a pena? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito de uma das opções de Weigh aqui da Espartanos, dessa linha Original Nutrition. Pra começar, a Espartanos é uma das melhores empresas que você vai encontrar no Brasil. Tem matéria-prima importada, tá? Tem a melhor e mais barata creatina do mercado, tá? Passou nos laudos, vale muito a pena. Tem creatina de 1kg aqui por 155 reais utilizando o cupom que eu já vou deixar aqui pra vocês. Então vale muito a pena mesmo, beleza? Essa é uma opção também, linha de entrada aí, da Espartanos, que é da Original Nutrition, tá? Então é a mesma empresa, beleza? Vai ser um blend, tá? Então vai ter vários tipos de proteína. E a cada 40 gramas que você utiliza aqui, terão 15 gramas de proteína e 21 de carboidrato. Então, vai ter uma quantidade de carboidrato e uma quantidade de proteína parecida, até um pouco mais de carboidrato, tá? Então é uma opção bem barata pra você, pra você ter uma quantidade de proteínas também, beleza? E com uma quantidade de carboidrato também, mas que não chega a ser um hipercalórico, que vai ter aquele monte de carboidrato, tá? Vai ficar mais ou menos na metade ali, 50% de cada, um pouquinho mais de carboidrato, beleza? Então é uma opção legal e barata, galera. Olha aqui. Essa aqui tem 900 gramas, tá saindo por 51,21 no Pix. Se você utilizar o cupom Espartanos 12, cai mais ainda, tá? Vale muito a pena, beleza? Mas assim, galera, eu vou dar uma dica pra vocês na própria Espartanos, tá? Olha aqui, galera, tem o Protein Fusion, que é esse daqui, ó, que aí já dá a linha da Espartanos. Ó, pra vocês terem uma noção. Esse tá saindo por 53,91 de 900 gramas e 107,91 de 1,8 kg. Tá bom? Os dois vêm no pote, ó. Isso ajuda bastante também, questão pra ficar ali, manter ele sempre num umedecer e tudo mais, beleza? Mas vamos lá, ó, 53,91 no Pix, se você utilizar o cupom Cai Mais Ainda, e a composição dele é bem interessante. Ó, a cada 40 gramas, vão ter 26 de proteína. Então ele já vai ser um 60% de proteína. É bem melhor, ele é parecido e até um pouquinho mais do que o Isolate Protein Mix da Profit. Então um blend muito bom da própria empresa. Então, se você quiser utilizar o Charge, ótimo. Matéria-prima, top também, mesma coisa. Só que esse L fica interessante também, vai ter uma quantidade mais de proteína, vai durar um pouco mais, beleza? E também vai ter um preço parecido, tá? E utilizando o cupom que eu falei pra vocês, fica mais barato ainda. Então é uma dica que eu dou pra vocês. Se você não comprou ainda, essa é uma opção bem legal pra você comprar o Protein Fusion, que vai ter uma quantidade bem legal de proteína para um blend. Vai ter uma matéria-prima muito boa e um custo-benefício sensacional. É o melhor blend. É o melhor blend, o melhor custo-benefício do mercado. A Spartanus costuma fazer muito isso, como faz com a creatina. Olha aqui, galera, essa creatina aqui é sensacional. Eu tenho uma aqui, ela vai durar mais de um ano, tá? Porque ela tem um quilo, vem no pote, o que nenhuma creatina do mercado faz, geralmente quando é um quilo vem em saquinho, tá? Tá saindo por R$179,91. Então, utilizando o cupom Spartanus12, cai pra R$155,00, galera. Fica muito barato, uma creatina que vai durar pra um ano. Passou nos laudos, junto com Growth Integral, Médica, Black School, Adaptogen e várias outras aí. E tem o melhor custo-benefício do mercado. Então vale muito a pena, tá? Eu vou deixar aí, no primeiro link da descrição, tá? E no primeiro comentário fixado, o site oficial da Spartanus, pra você não comprar nada falsificado. Tem o cupom Spartanus12, que é o próprio cupom da empresa, que te dá 12% de desconto. Se você for comprar o Weight Charge, ou a creatina, ou o Protein Fusion, você vai ganhar 12% de desconto em tudo que você comprar. Então vale muito a pena. Belezeira? Galera, a melhor maneira de você utilizar, tanto o Weight Charge, como o Protein Fusion, ou qualquer tipo de proteína, é pra bater a quantidade de proteína. Então, ó, você tá querendo ganhar massa muscular, uma faixa mais ou menos de 2 gramas por quilo corporal, é interessante de você utilizar. Então, por exemplo, você pesa 50 quilos, você vai comer 100 gramas de proteína durante o dia. O que faltar na sua alimentação, você coloca aqui no Whey. Você pode tomar de manhã, de tarde, de noite, antes de dormir, mas é pra bater a quantidade de proteína. Beleza? É isso. Não é um produto milagroso. É proteína em pó, pra facilitar o seu dia a dia. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!